Cabo Verde venceu a Argélia por 3-2 em jogo de preparação dos argelinos para o Mundial da Rússia 2018. Uma vitória que marca da melhor forma o regresso de Rui Águas no comando dos Tubarões Azuis. No regresso de Rui Águas ao comando dos Tubarões Azuis, vitória por 3-2 frente a poderosa Argélia. Num jogo que serviu de preparação para os argelinos que a jogarem em casa chegaram à vantagem à passagem do minuto 4. Após a marcação do canto, Vojinha viu seus papéis, ficou a meio e Rami de cabeça a fazer o primeiro da partida. Cabo Verde resistiu à pressão argelina e num grande remate Ricardo Gomes, de pé de direito, bateu para o empate. Um grande golo do avançado caverdiano que joga no Nacional da Madeira do Campeonato Português da 2ª Divisão. Argélia pressionou, foi à procura da vantagem e faz o segundo da partida. Centro de Brahim e de cabeça Bonadjai, sem podes para Vojinha. Um bom remate de cabeça do número 9 argelino para o segundo da partida. 2 a 1 foi o pior momento dos Tubarões Azuis que se viam aflitos no mar turbulento de Argélia. O intervalo foi o melhor que poderia ter acontecido, mas a segunda parte começou com uma forte pressão dos argelinos, que por duas vezes remataram aos ferros da baliza de Vojinha. Argélia atacava e esqueceu-se de resguardar a sua defesa. E num contra-ataque, excelente abertura de Júlio Tavares, para realmente rematar para o 2 a 2. Os argelinos queriam chegar à vantagem, mas foi Cabo Verde a marcar. O guarda-redes de argelino decidiu inventar a pressão de Nuno Rocha, que serve de bandeja a Júlio Tavares, que faz o 3 a 2 resultado final. Cabo Verde sofreu, mas conseguiu uma vitória moralizadora perante uma das mais poderosas seleções africanas. Cabo Verde.